Você sabe que é só na Multijins que você encontra lançamentos quase que diários. O Melhor da Moda tá aqui todo dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu começo mostrando roupas pra você, mulher, e são as famosas calças boca de sida. Não, brincadeira, temos que falar na nova tendência, né? Então são as calças flare à sua disposição. A Cris deixou separado aqui três modelos o melhor. Três modelos não, três cores. Tem diversas cores pra você dar uma olhada no detalhe do cinto que já vem incluído na sua calça, que é tendência no mundo. Você vê o pessoal da novela usando, não tá vendo? Aqui você já encontra, na Multijins já tem. E o bom é que na Multijins, jeans não falta. Tudo isso aqui tá à sua disposição. E o bom é que você pode parcelar em seis vezes sem juros. Eu antes perguntei pra Cris, que tá atendendo o pessoal aqui. Eu falei, Cris, eu posso pegar a calça à vontade? Pode, Boni. Claro que pode, é tudo novidade, tudo reposição. Então pra você, mulher, não achar que só tem calça de determinado estilo, eu vou começar a colocar um monte aqui. Cris, me desculpe, mas depois vamos precisar guardar algumas calças. Olha quanta coisa linda, além da que você encontra na vitrine, que tem as calças skinny pra você, mulher. Lindas, maravilhosas, tem pros homens também. Lembrando, volto a dizer, você pode parcelar em até seis vezes no cartão. Vem cá, vai fazer frio essa semana. Rodrigo Boni, Instituto de Meteorologia do Boni, está dizendo que a partir de amanhã existe o risco de chuva e, isso eu garanto, vai esfriar. E pra você não passar frio, é aquilo que eu falo, não passe frio, não passe calor, passe na multidinhos. Mas falando desse restinho de semana, você vai precisar dessa blusa linda, em linha, em linha, linda, gola alta, famosa cacharréu pra você. Mas se você também precisa de um moletom despojado, você encontra o moletom cropped. Essa é uma das novidades da Lee, que você encontra aqui na multidinhos, que é atacado e varejo, é multimarca. As melhores marcas do mundo você encontra aqui. Porque aqui você encontra a Hangler, aqui você encontra a Villediac, aqui você encontra a Lee. Tem Opnus, tem Max Demin, tem Red Nose, tem Mormai. Tudo isso que você não... Red Nose, Mormai, eu sei que não passou na tela. Aqui também, pra dizer que tem a gente... Aqui na loja, você encontra blusas de frio ou de calor, ou calças pra todas as idades e todos os tamanhos. O pessoal que precisa de moda plus size, pode ficar à vontade, porque tem todos os tamanhos de verdade. Aqui a gente tá passando por um nicho de Lee, de Hangler, são moletons. Aqui tem mais moletons, aqui tem roupa de academia, tem roupa pro dia a dia, tem calças jeans diferenciadas, calça jeans pulabrejo, tem calça cargo. Temos calça cargo já, né, Cris? Aqui. Temos, é... Olha, cada... Deixa eu mostrar esse aqui. Pegar do nada aqui ao vivo. Ó, que chique. Hã, você encontra já prontinho o look montado pra você. Quer trocar a cor da blusa? Tem problema, não. Opções não faltam pra você, inclusive, combinar esta saia transpassada com blusa de frio, por exemplo. Com jaqueta. Ó aqui, ó, cada linha linda pra você poder usar com uma calça, uma saia que você encontra aqui. E jaqueta de pelinho? Tem? Claro que tem. Você que já tá começando a combinar com as amigas a roupa que vai usar na Expor Jaú daqui menos de um mês? Corra pra cá e compre primeiro, porque senão depois você vai ficar sem, hein? Tô avisando. Saia na frente. E falando em moda masculina, eu preciso dizer a mesma coisa. Você encontra tanto pro calor como pro frio, mas falando no resto da semana aí, frio, final de semana frio, o pessoal tá aproveitando pra comprar, o pessoal tá aproveitando. A Cris tá vendendo e se tá vendendo é porque o produto tem qualidade. E você encontra moletons também, você encontra casacos, você encontra suéteres, você encontra calças, todos os tamanhos. É do PP até o 50 e lá vai tanto, 60 e por aí vai indo. Aqui, ó, aliás, eu posso contar já? A Cris tá atendendo e eu tô atormentando todo mundo. É que o pessoal aqui é parceiro. Ô Cris, eu posso contar novidade da Expo? Posso contar novidade da Expo? Vou contar então. Rodrigo Boni vestirá multi jeans na Expor Jaú 2023. Então você que quer camisa de qualidade pra usar na Expo, tipo essa xadrez da Hangler, você vai me ver com ela, eu garanto. Essa aqui, eu adoro coisas chamativas, vocês sabem. Essa amarela. Ô Cris, eu já tô até mostrando, viu? As que eu vou usar. É amarela, é vermelha, é rosa. Só as cores que não chamam atenção. E você encontra tudo isso pra você aqui também. Então faça o seguinte, como eu disse, não passe frio, não passe calor e não fique na mão. Venha para multi jeans. Aqui tem tudo pra você, pra família. Tem acessórios, tem Natura Pronta Entrega, tem vale-presente. Tudo que você precisa tá aqui. Só falta você vir até a loja que vende tudo com qualidade, tem lançamento toda semana e parcela as compras sua e da sua família em até seis vezes sem juros. Vem pra multi jeans, você vai ver o quanto vale a pena.